Pra balada é sinal verde, pro amor é sinal vermelho Vagabundeiro, vagabundeiro Relacionamento sério, só que vida de solteiro Vagabundeiro, vagabundeiro Victor Almeida, filha de Atreville Luciano Cachorrão e Ana Moral Davi Viana C. Roberto Cantor, menino Duvido, você não se emociona E aí, ó A gente foi quando eu nasci A pegar uma vacina contra o maluco Meu coração, eu fiquei imunizado Meu benefício, vou lidar Sou livre da paixão E pode atirar, pode atirar Fala de amor, não pegue em mim Que eu nasci solteiro e vou morrer assim Pode atirar, pode atirar Que meu coração aguenta Eu só vou me casar É depois do 90 Estilo Olímpico Vagabundeiro, vagabundeiro Relacionamento sério, só que vida de solteiro Vagabundeiro, vagabundeiro Pra balada, sinal verde Pro amor, sinal vermelho Vagabundeiro, vagabundeiro Relacionamento sério, só que vida de solteiro Vagabundeiro, vagabundeiro Estourar, menino Alô, meu parceiro Filho de atribuído, meu padrão País Anderson, paredão Vagabunde, produção Acho que quando eu nasci Aplicaram a vacina contra o amor No meu coração Eu fiquei imunizado Meu peito frio e tô blindado Com folhetes da paixão E pode atirar, pode atirar Fala de amor, não pegue em mim Que eu nasci solteiro e vou morrer assim Pode atirar, pode atirar Que meu coração aguenta Eu só vou me casar É B290 E pra balada, sinal verde Pro amor, sinal vermelho Vagabundeiro, vagabundeiro Relacionamento sério, só que vida de solteiro Vagabundeiro, vagabundeiro Pra balada, sinal verde Pro amor, sinal vermelho Vagabundeiro, vagabundeiro Relacionamento sério, só que vida de solteiro Vagabundeiro, vagabundeiro É o estômago, paredão Música Sexta, sábado e domingo Marca aí na sua agenda Tem paquejada rolando Essa é a que me completa Tem mulher solteira aí E a cena com a mão Já tem esquema marcado Dentro do meu caminhão Se eu levo a zero na pista No amor eu marco dez No meu galope ela vira Igual vaqueiro Estilo Olimpí Vem mais Sexta, sábado e domingo Marca aí na sua agenda Tem vaquejada rolando Essa é a que me completa Tem mulher solteira aí E a cena com a mão Já tem esquema marcado Dentro do meu caminhão Se eu levo a zero na pista No amor eu marco dez No meu galope ela vira Igual vaqueiro Vem mais! Hoje ninguém dorme Hoje ninguém dorme Depois da vaquejada Vai rolar virote Hoje ninguém dorme, hoje ninguém dorme Depois da vaquejada vai rolar virar feliz Tá pisada sem limite Roberto Cantor Estilo Olímpico Estilo Olímpico Estilo Olímpico As mãos ficaram suando, quando eu cheguei em você, deu um friozinho na barriga. As palavras selecionadas, minha mente embaralhou, eu e você cara a cara, minha voz engaguejou. Eu só falava novinha, eu quero tudo, não deu coragem pra dizer, I love you. Eu só falava novinha, eu quero tudo, não deu coragem pra dizer, I love you. Eu só falava novinha, eu quero tudo, não deu coragem pra dizer, I love you. Quero tudo, aqui é Roberto, eu tô pisado sem mim, pra tocar no seu pai, I love you. É uma lapada e nega boa, é uma nega danada, quando chega na balada ela topa qualquer parada. É uma lapada e nega boa, é uma ruivada danada, vai descendo até o chão, bebe e não fica zoada. Essa é nossa menina, é autoral. Ela gosta de Red Bull, bebe whisky gelado, tô nas mãos dessa morena, não troco ela por nada. Quando vê o paredão, vai descendo até o chão, bebe e tá bocado, lito, essa nega é um gaza. É uma repada e nega boa, é uma nega danada, quando chega na balada ela topa qualquer parada. É uma lapada e noida boa, é uma ruiva danada, vai descendo até o chão, bebe e não fica zoada. É uma lapada e nega boa, é uma nega danada. É quando chega na balada ela topa qualquer parada, é uma lapada e noida boa. É uma ruiva danada, vai descendo até o chão Bebe e não fica zoado Alô, jefinho do bote dos Wex, meu parceiro de Arle Wesley Cerveza de Milagres É Roberto Canto, alguém pra você, meu velho Se mora, quer tudo ao rio? Assim, ó Ela gosta de Red Bull, bebe o que? É gelada, tô nas vontas, essa morena não troco, é lapo nada Quando vê o paridão, vai descendo até o chão Bebe na boca do litro, essa nega é um desertão Alapá de nega boa, é uma nega danada Quando chega na balada, ela topa qualquer parada É uma lapá de loja boa, é uma ruiva danada Vai descendo até o chão, bebe e não fica zoado Alapá de nega boa, é uma nega danada Quando chega na balada, ela topa qualquer parada É uma lapá de loja boa, é uma ruiva danada Vai descendo até o chão, bebe e não fica zoado Essa é nó, é pra tocar nos paredões Alô, paredão paulista Noêm do paredão, meu patrão Tô com o olho brindo, meu velho Paredinha do meu parceiro Paim Vieta e Atriz Vito tá com nós Exclusividade, o Evo, vai ser desde Milagres Alô, meu patrão Alô, meu patrão Anderson do paredão Tá com nós, menino Wesley C.D. Simbora Pisada sem lini Pra você aí no meio Estilo olímpico Estilo olímpico Alô, meu parceiro Há mil divulgações Cé Roberto cantou em pisada, sem limita Dando o patrão do e o do acordeu, aquele abraço Pode se balançar, minha filhinha Ei, galega, mostra que você arrasa Ei, morena, mostra que tu é treinada E faz o movimento pra estrigar os quebrados Estriga a tua trava, que pra tu nós bate palma Ei, galega, mostra que você arrasa Ei, morena, mostra que tu é treinada E faz o movimento pra estrigar os quebrados Estriga a tua trava, que pra tu nós bate palma Vai jogando essa buzifa E bate a bunda, bate na disputa das trancas E vai jogando essa buzifa E bate a bunda, bate na disputa das trancas E vai jogando essa buzifa E bate a puta, bate na disputa das potancas Eu nasci e fui criado dentro de um cabaré A minha família sempre pegava no pé De dia ou de noite no meio da putaria Barra com cachaça e rapariga todo dia A minha família vive botando pressão Pra eu descer da vida desse jeito Não dá não, mas eu insisto porque aqui É o meu lugar já encontrei até uma puta Para poder me casar Estilo Limp Vou me casar com a puta porque a vida é curta A minha família fala que não é maluca Vou me casar com a puta porque a vida é curta Vou me casar com a puta porque a vida é curta A minha família fala que não é maluca Eu nasci e fui criado dentro de um cabaré A minha família sempre pegava no pé Viviam de noite no meio da putaria Barra com cachaça e rapariga todo dia A minha família vive botando pressão Pra eu descer da vida desse jeito não dá não Mas eu insisto porque aqui é o meu lugar Já encontrei até uma puta para poder me casar Vou me casar com a puta porque a vida é curta A minha família fala que daí é maluca Vou me casar com a puta porque a vida é curta A minha família fala que daí é maluca Vou me casar com a puta porque a vida é curta A minha família fala que daí é maluca Vou me casar com a puta porque a vida é curta A minha família fala que daí é maluca Alô meu parceiro Tiago Pisaninha Meu patrão é ele dos teclados Ei menino Exclusividade, o Wesley, cerveja e milagre Pizarra mais ou menos Isso é o Roberto Cartão Pizarra mais ou menos Eu te dei amor, você segurou e agora é minha Você tá livre de mim Você tá livre de mim Dentro da caixinha do meu peito Amor quando é amor é assim É qualidade de mim É por isso que eu Não te deixo, não te troco, não te empresto Porque você é o meu amor E não meu objeto Não te deixo, não te empresto Porque você é o meu amor E não meu objeto Não te deixo, não te troco, não te empresto Porque você é o meu amor E não meu objeto Exclusividade, o Wesley, cerveja e milagre Gravando tudo ao rio O povo feliz, ele que perdeu Não valorizou e não lapidou a joia que tinha Foi inconsequente, só te magoou Eu te dei amor, você segurou e agora é minha Você tá livre de mim Presa a mim Dentro da caixinha do meu peito Amor quando é amor é assim É qualidade e amor é nos defeitos É por isso que eu Não te deixo, não te troco, não te empresto Porque você é o meu amor E não meu objeto Não te deixo, não te troco, não te empresto Porque você é o meu amor E não meu objeto Não te deixo, não te troco, não te empresto Porque você é o meu amor E não meu objeto Porque você é o meu amor E não meu objeto No meu objeto Ano meu objeto Música